Música Música Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Música 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 E nada de você Você queria o quê? Traí, traí sim Traí, traí sim E trairia de novo Você queria ser sucesso E também seu nome na boca do povo Traí, traí sim E trairia de novo Você queria ser sucesso E também seu nome na boca do povo Traí, 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 traí Coisa boa